A gametogênese é definida como o processo de formação dos gametas. Os gametas representam a via de reprodução do ser humano, por exemplo. Na mulher, o gameta é o ovócito, que vai se transformar em óvulo após a fertilização. No homem, o gameta masculino é o espermatozoide. A gametogênese também é um evento complexo. A célula, ela precisa proliferar e se diferenciar. Na gametogênese, temos dois eventos. A gametogênese masculina, chamada de espermatogênese, e a gametogênese feminina, chamada de ovogênese. Primeiro, vamos falar da espermatogênese. Dentro dos túbulos seminíferos, que constituem os testículos, as espermatogônias, que estão ali localizadas na parede do túbulo, bem próximo à célula de Sertoli, iniciam a proliferação. Elas vão dar origem, então, a um espermatócito primário, por meio de mitose. Esse espermatócito primário, no homem, após a puberdade, inicia sua divisão meiótica. O espermatócito primário começa a meiose 1, se transforma ou se diferencia em espermatócito secundário, e esse espermatócito secundário inicia a meiose 2 e se transforma em espermátide. Como já comentado, o evento inteiro de diferenciação de uma espermatogônia até espermatozoide é conhecido como espermatogênese. A espermátide gerada a partir de um espermatócito secundário vai se diferenciar em um espermatozoide. Ela não prolifera, apenas se diferencia. Inúmeras mudanças são necessárias para que essa espermátide finalmente adquira uma função e uma morfologia típica de espermatozoide. Uma delas, por exemplo, é a perda citoplasmática. Existe um processo de liberação de citoplasma ao passo que essas células vão se diferenciando. As espermátides, assim como os espermatozoides em formação, migram, de certa forma, para o epidídimo e finalizam a sua maturação. O espermatozoide final diferenciado, ele vai ser constituído por uma cabeça e nesta cabeça localizaremos um acrosoma. Abaixo da cabeça teremos o colo do espermatozoide, rico em mitocôndrias, e, em continuidade com o colo, o flagelo. O espermatozoide, ele é dotado de mobilidade. O flagelo é uma especialização celular que permite com que ele faça isso. Só é possível a produção de espermatozoides a partir da puberdade no homem. Por quê? Via de regra, após a puberdade, O estímulo hormonal, por meio de hormônios gonodotróficos, LH, hormônio luteinizante, e o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, estimulam as células de Leiding a produzirem testosterona. A testosterona, que é o hormônio masculino, inicia a ativação dessas espermatogônias e espermatócitos, para que eles proliferem e iniciem aí o processo de divisão celular por meio de meiose. Esses espermatozoides percorrerão todo um trajeto por meio do ducto deferente, da uretra, e vão sendo alimentados, junto com a secreção por meio da próstata, da vesícula seminal e das glândulas bulboretrais, para produzir o ejaculado, o sêmen. A espermatogênese é um fenômeno, então, que determina a formação dos gametas masculinos. Da mesma forma, a ovogênese é a diferenciação de uma célula primordial feminina e o evento de formação do gameta feminino. A ovogênese, então, vai iniciar com uma ovogônia, essas ovogônias proliferam em quantidade suficiente, e iniciam um processo de diferenciação em ovócito primário. Vale ressaltar, o ovócito primário, ele passa a existir no ovário feminino, no ovário do feto em desenvolvimento, que dará origem a uma menina, a uma mulher, ainda na vida intrauterina. Durante o desenvolvimento embrionário, estes folículos primordiais, que se dividiram por mitose, iniciam a meiose 1 e param no estágio de prófase 1, ainda na meiose 1. Esses folículos, que agora são chamados de primordiais, e abrigam no seu interior um ovócito primário, vai permanecer dentro deste ovário até a puberdade da mulher. A mulher apresenta um ciclo reprodutivo limitado. Mensalmente, um conjunto de folículos primordiais são estimulados a continuar a maturação, ou seja, são despertados de prófase 1, finalizam, então, a meiose 1 e iniciam a meiose 2. Este é um fator importante de alguns fatos, como, por exemplo, a mulher apresentar ao longo da vida, quando em idade avançada, alguns problemas reprodutivos. Não é via de regra, mas a reprodução em uma mulher em idade avançada pode apresentar alguns problemas de divisão celular ou, propriamente, de segregação de material genético. Estas células que a mulher abriga, os ovócios primários, guardados, rodeados por células foliculares, formando um folículo primordial, permanecem dentro do ovário da mulher durante toda a sua vida e, mensalmente, vão proliferando e sendo ovulados, liberados, e, caso não aconteça fertilização, eles são liberados junto com a menstruação. Uma mulher em idade avançada possui ovócitos primários que foram gerados ainda dentro da barriga da mãe. Por exemplo, uma mulher de 40 anos permaneceu todo este tempo com o ovócito primário guardado dentro do seu ovário. É como se essa célula despertasse de repente. Ela precisa reiniciar um processo que ela já começou. Ela parou em prófase 1, a primeira etapa da meiose 1. A partir do momento que essa célula desperta, ela precisa passar por metáfase 1, anáfase 1, telófase 1 e iniciar, então, a meiose 2. Este processo de divisão celular, quando uma célula fica armazenada por muito tempo, pode provocar alguns distúrbios. O principal é problema de não segregação ou não disjunção cromossômica. O que é isso? A meiose, como já mencionado em aulas anteriores, é um processo que visa, essencialmente, a redução da quantidade de material genético. Ou seja, uma célula diploide vai se diferenciar e se transformar em uma célula haploide, com metade do conteúdo genético. Só é possível realizar isso por causa da separação de cromossomos homólogos. O cromossomo materno se diferencia e se distancia dos cromossomos paternos. Embora em prófase 1 tenha havido um mecanismo de miscigenação, de mesclagem de material genético, chamado de crossing over ou recombinação homóloga, após esta fase, os cromossomos homólogos, mesmo misturados geneticamente, precisam se separar. Cada um vai para uma célula. É neste momento que a mulher pode apresentar algum problema, algum erro na disjunção. Esse problema de não disjunção cromossômica pode acontecer tanto na meiose 1, no caso dos cromossomos homólogos, ou na meiose 2, no caso da separação agora das cromátides irmãs. Lembrando, a meiose 1 é um evento reducional. A meiose 2 é um evento equacional. Os cromossomos homólogos já foram separados em meiose 1 e agora na meiose 2 serão separados apenas os cromossomos ou as cromátides irmãs que constituem um cromossomo. Duplicado. E aí E aí E aí